Ciúme de namorado quase termina em morte no Gama. A história é essa, hein? Vou conversar com Maíra Guedes. Diga lá, Maíra, o que foi? É, Henrique, é isso mesmo. Viu uma suposta traição, é que quase termina em morte. Viu um homem de 38 anos, ele foi golpeado na cabeça e acabou sendo levado para o hospital. Contar essa história desde o iniciozinho, para você entender, e o pessoal de casa também. O que acontece? O suspeito, ele se chama Matheus Rodrigues da Silva, de 19 anos, foi à casa da ex-mulher, de acordo com a polícia, para visitar os dois filhos do casal. Estava lá conversando com a ex-mulher, com os dois filhos, quando o atual namorado dessa mulher chegou. Ele viu a situação, não gostou, houve uma discussão, mas enfim, ficou ali. O ex-marido foi embora e depois retornou à casa, Henrique. Só que ele retornou com uma faca, e não é uma faquinha, não. Ele retornou com um facão. Acabou dando um golpe com o cabo desse facão na cabeça do atual namorado da ex-mulher. Ele foi socorrido, levado ao hospital de base, mas de acordo com os bombeiros, não corre risco de morrer. Com relação ao suspeito, Matheus Rodrigues da Silva, de 19 anos, ele está foragido, Henrique. A polícia está na cola dele, viu? História em amor, paixão e porrada, é isso? É, Henrique, parece que as pessoas estão com um pavio curto, né? Não conseguem ver um ex, conviver ali, conversar, e nesse caso quase termina em morte, uma situação grave. Acabou, acabou, né, Maíra? Toca a vidinha, né, não? Acabou, acabou, Henrique. Toca a vida, tanta gente aí, né? É, a fila anda, né, Maíra Guedes? Muito obrigado, Maíra Guedes ao nosso lado.